Vai Paraíso dos Hunos Caralho, velho, tem três Hunos estacionados ali mesmo Tá, porra, mano Aparentemente a galera gosta de Hunos nessa cidade, né? Sabia que cavalo, ao contrário, é Olavo? Veja a seguir Cavalo igual Olavo Fonte, confia.com.ru Muito bom, irmão Tá, não vou nem acelerar o tempo, não Caralho, isso aqui é uma caixa de munição de 10kg de munição de shotgun, mano Cara, munição de shotgun É um bagulho complicado no jogo de encontrar Pelo menos em grande quantidade, eu achei logo uma caixa Muito bom Cara, tem um zumbi ali na frente, olha lá Ele tá tão na paz, velho Nossa, tem outro ali também Eita, agora ele me viu Ai, caralho Nossa senhora, não faz isso não Ainda bem que o pé de cabra bate rápido, mano Foi assim que eu morri quando eu usei aquela bosta daquele machado Vamos lá Cara, essa porta tá estourada, é foda, mano Como eu volto com muito peso Eu não tenho condição de ficar matando zumbi Tenho que garantir que não vai ter zumbi até lá no carro, mano Caralho H H e K G33 Rifle Que frisinha cabulosa ali, nós pegamos, hein Eu vou pegar as munição, mano Vou botar no inventário principal mesmo Vai fuder a coluna do garoto, né, mas Fazer o que, meu irmão? Eu não vou ficar fazendo 300 viagens, não Deixa eu ver as munição que eu peguei Munição .50 Mas tem mais coisa Só isso, não Munição 556 e 45 Noo Cara Tô safe Porra E ainda umas caixas de munição Cara Entrar nessa delegacia foi a melhor coisa que eu fiz aqui Eu vou usar essas armas só Essa aqui é 556, ó Peguei uma caixa de munição dela H e K G33 Deixa eu ver como é que ela é na vida real H e K G33 Pode crer, mano Parece muita FAO, né, véi Parece bastante, véi A G33 usa 7.62? Porra Quer ver FAL FN FAL Eu usava muito FN FAL no arma, mano É, na verdade Ela não parece tanta FAL, não, véi Tô enganado A FAL é muito maior A FAL é 7.62 Essa daqui tá falando que é 556 Deixa eu ver Pelo menos no jogo, né É 556, né FAL no arma é apelão É mesmo, mano É, era 556, nato Alô Arma da OTAN, hein Pudim não gosta disso daí, não Cê tá ligado, né A G36 é sucessora da HK33 Pode crer, mano Ó, tem jaqueta de policial Tem uma Mochila de policial Inclusive tem até uma munição aqui Vou equipar na mão Mochila de viagem é bom Porque dá pra pegar uma em cada mão Não sei se vocês sabem disso Aí dá pra você botar uma mochila aqui Outra aqui E uma nas costas, mano Dá pra você pegar três mochilas Óbvio, né Você vai ficar sem mão nenhuma Pra fazer nada Mas se você tá só levando uma coisa De um lado pro outro Tudo boa Nossa É uma Cartucho estendido Vou pegar essa jaqueta só Fazer cosplay Pegar aqui uma calça Pegar aqui uma calça Vambora É isso Limpamos o rolê, mano Mas eu vou lá pegar aquele zumbi Que tá lá na cela ainda Porque ele pode ter alguma coisa Porque ele pode ter alguma coisa, né Spawn no geral Dentro de delegacia Costuma ser bom Até de zumbi Mortandela financiou três reais e trinta e três centavos Olá, grandioso líder Me informaram que seu dedão do pé está contundido Você poderia mostrar seu pé Para nos vermos se tá tudo certo mesmo? Como assim, mano? Você é podólogo agora? Não tô entendendo o mortandela Meu irmão Tá estranha essa história aí, cara Hora pros T-33 aí, mano Tá tudo certo, velho Eles mentiram pro C Tem certeza que você tá com um traje azarado? Tu tem capacidade de pôr silenciador nessas armas? Acho que sim, mano Mas os silenciadores não servem em todas, não Tá ligado? Rapaz Vamos morrer, irmão Nossa, tá cheio de zumbi lá fora agora Deixa eu matar esse bicho rápido Vamos desgrama Caralho Porra nenhuma Pegar essa bolsa de viagem e botar na minha outra bolsa de viagem Você não acha que spawn de arma com esse britain aí Meio muito apelão? Não O que acontece, mano? Você acha armas diferentes Mas as munições são diferentes, tá ligado? Você acha muita arma Mas você não acha tanta munição Entendeu? Eu dei sorte grande aqui de achar duas Três caixas de munição, tá ligado? Pra ser bem sincero Mas Geralmente você vai ter muita arma e não vai ter munição pra usar elas, tá ligado? É isso que acontece Acho que já dá pra vazar, mano É, foi um bom dia, galera Foi um bom dia, mano Ó, vamos lá Ainda são quantas horas? Seis horas Ó, a gente tá aqui, mano Eu vou dar uma passada aqui perto dessa escola Porque dependendo de como tiver a situação aqui nessa garagem Eu consigo parar aqui no fundão, ó Quebrar aqui e ver se eles têm livro de carpintaria, mano Vamos lá Senão a gente vai em outro lugar amanhã Pega o livro Mas eu já peguei uns alimentos saudáveis ali já Pra tentar ver se eu consigo emagrecer Ó, ele parou de engordar Já é um bom traço, mano Já é um bom Bom aviso Mano, e esse um não aqui tá sendo guerreiro, viu, fi? No Esse aqui tá sendo guerreiro, patrão Ai, galera Muito tempo que eu não falo, velho Fala de novo Se você tá vendo a live E tá curtindo com nós aí, mano E não tem uma conta na trova, meu irmão O que você tá pensando, meu filho? Cria uma conta na trova, cara Agora mesmo Porque isso me ajuda E ajuda também toda a comunidade BR Tá bom? Além disso também Se você quiser me ajudar, mano Vou deixar a live aberta Mas você tem que tá logado Você não pode mudar a live Só avisando E se você também quiser ajudar o Waka Que teve sua casa roubada Se você é da estratégia Você conhece o canal Wood Machine Antigo, canal Wood Machine Que é o do Waka Você também pode dar uma olhada aí No chat fixado aí Que eu deixei Que tem um vídeo dele Explicando tudo o que aconteceu com ele E o pix dele Pra dar um apoio pra ele Então, enfim Ajuda o cara, mano Eu inclusive já mandei uma doaçãozinha pra ele lá E já até conversei com ele aqui um bocado Nossa, tá cheio de zumbi, velho Eu vi que tem um da firma, galera Mas meu Deus do céu, mano Não Ô, 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 zumbis Vem aqui, vem aqui Crê, conta só pra ver suas lives Aí sim, ó Você é um cara do bem Me sigam Sigam os bons O negócio é chegar aí E metralhar depois Mano Você me deu uma ideia de Coisa muito errada a se fazer Mas o que eu vou fazer, mano? Tá, porra, quebraram Tá, porra, quebraram Sai daqui, desgan Sai daqui, desgan Sai daqui, desgan Sai daqui Sai daqui Sai da aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não vou fazer isso, mano. Não vou fazer isso. É muita maldade. Descancelado. Descancelado. Eu apenas parei ali, tá? Parei na garagem. Carreguei minha arma. E tô indo embora, mano. Mais um dia aí de exploração, tá ligado? Mais um dia de exploração. Muito bem sucedido. Ok. Amanhã a gente volta. Ai, cara. Ai, ai. Nem fudendo, mano. Você tá doido, velho. Galera, a gente tem que ter noção do bom senso, mano. Senão você faz umas merdas que nem o mamãe falei, tá ligado? Que nem o monarque. Pode não, mano. É difícil, tá ligado? Você traçar uma palinha do bom senso. Mas de vez em quando tem que ter, pô. Eu não vi nada. Do que você tá falando, fala nela. Eu não vi nada. O que que aconteceu? Nada aconteceu. Alguma coisa aconteceu, galera. Eu não vi nada. Que? Hã? Caralho, mano. Tô parecendo um personagem do Resident Evil. O Hank. Mano, tem igualzinho o Hank, mano. Deixa eu ver o que nós temos aqui para equipar nessa rifle, mano. Mortandela financiou 3 reais e 33 centavos. Pequê não tem um mod de uma charrete instalada no seu PZ Kratos? E quando você vai fazer um encontro de inscritos em BH para eu te dar aquela mama, quer dizer, aquele presente. Ai, cara. Ai, Mortandela, obrigado, mano. Obrigado pelos 3 e 33 aí, meu queridão. Cara. Seguinte, primeiramente... Por que não tem um mod de charrete? Boa pergunta. Mas a gente vai pegar uma charrete aqui, tá? Bem, não é puxada a cavalo. Mas a gente pode dizer que é uma charrete. E quando você vai fazer um encontro de inscritos em BH para eu te dar aquela mamada, né, mano? Já era, velho. Falou uma mamada. Agora vai ter que pagar, tá ligado? Seguinte, irmão. Não sei. Mas vai rolar. Agora que a pandemia já deu uma leve espairada, né? Dá para a gente começar a pensar, mano. Quem sabe mais aí para o meio do ano para a frente, velho. Flanela esse arrombado também, mano. Ele é daí, só. Vamos ver se eu trombo com ele depois. Quer dar um tapa na cara dele ao vivo, mano. Zou. Cara, eu vou pegar... E esse negócio aqui? Ah, esse aqui também serve, ó. Zero chance de eu encontrar inscrito, pois eu sou desumilde. Ah, é verdade. É, tem esse problema, galera. A planela é desumilde, velho. Aí não dá, né? Tá. Deixa eu guardar essa arma aqui, mano. Não tem como perder a humildade se você nunca teve. Muito bom. Cara, eu peguei... Eu guardei a errada, mano. É essa daqui que eu tenho que guardar, não essa. Inclusive... Eu tenho que carregar... Eu vou carregar as balas... E eu vou usar mesmo, tá? Essa arma aqui, mano. Não tô zoando, não. Vai usar essa bosta aqui. Mano, cadê as munições, velho? Cara, uma caixa de munição é quantas balas? Deixa eu ver aqui. 20? Ah, me respeita, meu irmão. Deixa eu pegar uma caixa dessa daqui fechada. Vamos ver, uma caixa grande. Ainda mais. Não... O que é isso? estacionamentos como estrutura e o estudo acontecendo não quero você já autoriza o custo do seu banque em forma de rotatória usando estacionamentos como estuva estrutura o homem é uma boa ideia e mortandela eu gostei aí mano da ideia é muito bom e lá vamos nós né mais um dia carregando munições barra infinita não né mano quinhentas e vinte e tantas barras cada carregador tem 30 munições né isso vai dar 60 mano o pano das coisas do meu cara também é recarga principalmente né deixa eu pegar essa daqui colocar munição nice eu vou pegar essa caixa de munição e vou deixar as munições fora da caixa de munição tá ligado mas eu vou deixar ela dentro meu deus acho que não deu pra entender foi nada aqui né mas enfim deixa eu ver pronto passar as munição pra lá mas fora da caixa mas dentro da caixa grande agora sim fez sentido aceite minha aposta vamos fazer uma aposta em 10 minutos após você dê essa mensagem o evento dele copo vai acontecer mano você já perdeu essa aposta cara hoje a sorte tá comigo tá ligado você deu azar irmão cara esse maluco aqui diferentemente do seu madruga ele fuma bem menos né véi ah é eu também preciso de equipar as paradas mano galera como é que eu equivo as paradas na rifle mano eu preciso de um achado de fenda né galera geralmente fala isso melhoria ó dá pra botar uma mira de ponto vermelho né aquelas minhas a laser será que muda a arma ó muda mano ó caralho ó doideira mano o que é mais botão supressor naaaah aí fica show de bola ó e esse bagulho que é tipo pra ter menos coice né na parte de trás brabo hahaha tá fulpada agora irmão forjada nível 3 tem esse point sling aqui também aí não tem como não vou botar ela como semi-automático não automático que é muito melhor né eu vou testar amanhã galera amanhã a gente vai testar essa arma toda aqui toda essa mutreta eu vou tacar um mais pro lado aqui pra eu botar as paradas que tá dentro dele direto ali na no armazém ai caralho ai caralho ah véi sério mesmo sério mesmo meu irmão tá pegando as paradas passar aqui pra minha mochila vai dentro do shop segundo andar dá uns tiros só pra gente ver um trem aí ah meu filho eu tenho 500 munições né um milhão não tá vamos com calma aí nessa ousadia meu patrão com calma com calma irmão um dia de cada vez oxe minha cachorra tá latindo aqui já tá latindo essas horas véi oxe vou ter que ligar o carro aí dá pra frente um pouquinho ver as munição de escopeta ah vai ser a mesma ideia nossa mas meu deus do céu mano esse mundo tá ocupando um espaço descomunal véi esse jogo tá bugado só pode mano aí ó finalmente só não vou pegar as comidas nem um galão resto pra passar tudo se desce né tá isso aqui fica aqui o resto tudo caixa munição de espingarda panela e o resto fica lá dentro dor de lata pronto pronto tá pegou o resto das mano descarregar a luta é uma bosta véi até botar uma música aqui mano ou é é muito ruim véi não 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 apenas não Vou botar a rádio da QG aí Ah, aquela rádio é boa mesmo, mano Nooo Ouvindo um trace do GTA 3, mano Que ele é bom Eu peguei arma também, velho Nem precisava ter pego isso aqui Deixa aqui, velho Galão também Puh Puh Ah Tá Pega um link pra nós, ô deputado Porra, mano Meu cara Ligou o carro, velho Cavalo do carai Cara, já são duas horas da manhã, mano Nice Pronto Tá descarregado Finalmente Glória ao pai Testar arma no hospital Hum Aí já é meio bucha, hein, mano Se bem que lá eu posso achar umas mochilas militares, velho O foda é que, meu, cara, ele é muito ruim, tá ligado? De mira Então, tipo assim Ele não vai conseguir fazer muita coisa, tadinho Eu vou deixar a chave de fenda no carro Caso a gente ache alguma coisa interessante no caminho Pegar uns cigarros aqui Não, não tem skier, não? Pegar um também Tá bom Ah, é Fazer a lança com machete também, mano É uma boa Sempre Tomar um banho Cara, meu, cara, ainda tá pesado, mano Pelo amor de Deus Eu acho que é porque ele tá com muito sono Não é possível Cara, ele não carrega nada, mano Ele carrega nove quilos, velho É muito fraco esse cara, velho Eu vou ter que treinar muito, velho Ele tá pesado por causa da arma Eu vou ter que tirar o martelo Deixar no carro Tirando o martelo já fica de boa Nice Com esse tanto de bala já dá pra passear em Paris Meu Deus Vou pegar aqui o link Eu vou deputar Ai, caralho O bagulho tocou seis horas da manhã Tá, porra Ah, velho Aí, já tá com sono Ah, mano O cara já tá com sono, cara Ai, caralho Mano, vou tomar um iogurte ali Pode ser um leitinho também Tomar a breja também Derruba, viu Caralho, velho Aê Agora você dorme o tanto que você quiser, irmão Você acorda do maior meio-dia Caralho, já passou de meio-dia Fudeu, né Caralho, o cara acordou uma hora da tarde, mano Puta que pariu O cara dorme, filho O cara dorme Bora Bom que já tá tudo pronto Já vai vazar Só preciso da comida mesmo Ah, é Primeiro, na verdade Eu vou fazer uma Uma lança Preciso de uma serra Acho que eu tenho serra Mano, eu não tenho serra Mas eu tenho machete Machete já serve Criar lança Agora a gente vem aqui Pegar as fitas Fitas adesivas E eu vou ter que carregar um monte de fita, mano Caralho, eu só tenho quatro fitas, mano Aí é foda Cara, o problema da machete É só isso daí, tá ligado? Machete com lança Você precisa de muita fita Porque você precisa ficar Consertando aquela porra O tempo inteiro, velho Você é bucha demais Que fita, irmão, né Tem mais alguma coisa? Largar as fitas aqui, ué É o único jeito Pronto, acabou Bora Galera, vamos lá, mano Planejamento do dia, tá? Ó, o que vocês acham que vai ser mais lucrativo, mano? A gente ir na escola pra tentar pegar os livros Ou a gente ir em outro lugar? Porque provavelmente deve ter uma loja de livros Ou coisa do tipo aqui, né? Ou pelo menos eu espero que tenha, mano Teve foguetão hoje? Mano, nem sei se a gente tem foguete Deixa eu ver Acho que não teve não, mano Caralho! Ó, galera Dá pra estourar o foguete hoje dependendo, hein? Se não, isso precisa de quanto? 90 mil, mano Não, até eu vou ajudar, mano Calma aí Dá quatro aqui, ó Vai na cidade e passa na livraria Bem, na cidade eu já tô, né? Deixa eu ver aqui onde a gente pode ir Deve ter alguma livraria mais próxima aqui, não? Tem um shopping, véi Mas eu não preciso nem de dizer, né, véi? Como é que vai tá lá Deixa eu ver pra quem Aqui em cima, será que tem? Mano, tem aqui, ó Aqui eu sei que tem, quer ver? Aqui, ó Aqui, ó World of Books A loja chama O Mundo dos Livros Né? Não é possível Ah, não, galera Não é o Chroma que tá bugado, não É o bagulho aqui, tá? Inclusive, vamos ouvir? Não, não, não Música anos 90 De fritação Nó, tamo quase batendo, hein? Galera, falta Nossa, foi Cara, exceção brabo Acha MG42 É o que eu mais queria, mano Obrigado aí, galerinha Pelo foguetão Frita, moleque Galera, a gente vai subir lá no World of Books, então, tá? A gente vai ter que atravessar a cidade Indo lá pro extremo Extremo norte, mano Tá, aqui tem que ir lá, ó Deixa eu ver como é que vai ser a planejamento aqui, ó Vai vir pra cá Acho que passar por fora é a melhor opção A gente vem aqui assim, ó Isso mesmo Passar por fora é a melhor opção Bora Perdi a aposta Lhe darei 5 mil de mana É o que eu posso oferecer, ó Pô Tá valendo Tem um zumbi ali dentro da nossa casa Foda-se, vamos fritar, mano Foda-se Frita, moleque Frita, chat É sexta-feira, moleque Sextou Ah, é, mano Boa Agora sim Sextou Tá, porra, o Ninho corre, irmão Eita, caralho Hammer Hammer O que é isso? 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 Tá doido Caralho Mano, é o quarto galão que eu tô pegando no Uno, fi Tá porra, mano Não, se o tanque de combustível do Uno encheu o tanque do Hammer Aí eu boto ferro, mano Esse Uno aqui tá adulterado Nossa, eu enchi mais um, véi Que porra é essa, mano? Essa gameplay é a melhor gameplay de Vanilla a mais que eu já vi Fica que ela tá sendo massa mesmo, ó Tô conseguindo descobrir bastante coisa nova Os mods, eles adicionam um flavor a mais, né, mano? Tem jeito, não Negócio é o seguinte, patrão Aqui não resolve as paradas na bala, tá ligado? Sai daqui, desgrita Mano Eu não vou tirar a gasolina desse Uno, não, só Não era pra ele tá atirando tão bem assim, não Eu também acho Pra ser bem sincero Só que eu botei os etetes, né, mano? Alô, dá pra ver que eu tô usando uma mira Tô usando um supressor Tô usando... O carregador é o padrão, né? Mas eu também tô usando uma almofada de recuo Eu tô achando Que é... Essas paradas que tá fazendo ele ficar muito bom Não tem, tipo Agora Vale a pena dizer, galera Em pouca... Uma brincadeira aqui pra matar uns 30 zumbis Eu gastei 60 balas Eu tenho 500 balas lá na casa? Tenho Mas não é infinito não, meu irmão E é difícil achar bala 5, 5, 6 É só em lugar militar, tá? Ou com muita cagada em lugar que... Tipo, delegacia É lugar muito exclusivo Então, tipo... É bom? É, top Mas tem as limitações Arma de... Arma corpo a corpo Você pega em qualquer canto E sai aumentando bala, né? Você já tirou de pistola A pistola foi uma merda A arma é boa E os equipamentos foram bons É Não, mas eu já tirei de rifle Cara, vocês lembram no último personagem nosso? O Gabriel Monteiro lá Que nós tínhamos pego uma AWP Que nós tínhamos usando ela Cara, aquela arma era do caralho também Só Ela tinha uma precisão da porra Eu nem mira eu usava Essa aqui eu ainda uso mira, né? Nossa senhora Outra coisa Eu não sei se vocês veem Mas quando eu miro assim, ó Você fica andando ali Perto de estabilidade Você tem que ficar parado Talvez dá até pra ficar agachado também Não dá, não É, o Gabriel tinha skill, mano Mas mesmo assim, né? A arma tava sem mira Nem nada Tá Não deu pra encher não, hein? Espero estabilizar Nossa, porque nós tava falando demais Já começou a azedar Mano Glória a otan e a sua 5-5-6, irmão Glória Pau no rabo putinho Ó, vamos ver se nós pegamos essa porra Mano, ó o cara lá na frente, mano É, ali já não pegou não, só Mas tá bom Cara, fui atrás de cobra e achei ouro Mano, ó o cara lá na frente, mano Mano, ó o cara lá na frente Mano, ó o cara lá na frente